O Allsport se apresenta Direto do Festiário Então foi um sofrimento muito grande Durante um mês, mais ou menos Que nós tivemos um início de campeonato muito bom O time disparou mesmo bem Era um time forte candidato ao título Aí perdemos esse foco Mas eu continuo acreditando E acho que o Vasco é um forte candidato ao título